O ex-bispo da Deucesa de Balcal, Dom Basílio do Nascimento, faleceu este sábado no Hospital Nacional Guido Valadares de Dili. O ex-bispo da Deucesa de Balcal, Dom Basílio do Nascimento, faleceu este sábado aos 71 anos de idade. Dom Basílio deu entrada às 11 horas de Cova Lima, no Hospital Nacional Guido Valadares, e viria a falecer pelas 12 horas. De acordo com as informações que a RTTL teve acesso, o ex-bispo da Deucesa de Balcal sofreu da doença cardíaca. Até a divulgação desta notícia, ainda se desconhece a cerimônia fúnebre do antigo líder da igreja. Equipa Cobertura, RTTL. Equipa Cobertura, RTTL.